E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que autoriza a extinção de dívidas tributárias das micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional. O anúncio foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais. A medida facilita a renegociação de dívidas com a União e também prorroga o prazo para que as empresas se enquadrem no Simples, que é o regime simplificado de tributação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa é mais uma medida para a preservação de empregos durante a pandemia. Várias medidas propostas pelo governo desde o início da pandemia, já que atribuição de medidas recitivas, por exemplo, segundo o Supremo, que é o CUB, a estados e municípios. Então aqui nós estamos fechando basicamente um leque de atendimento para a manutenção de empregos no Brasil.